Bom, essa é minha escolha então, eu vou dar uma chance pra uma das rainhas, eu acredito que elas estejam até lá embaixo, só que eu estou pensando muito bem, porque tipo assim, existe três que é humanas, né, das que vieram aqui, e uma que já é vampira. Eu não sei se essa que é vampira é uma boa escolha ou não, porque tipo assim, se ela já é vampira, ela já sabe sobre as coisas de vampiro e tal, se ela já tem uma experiência, né, então talvez ela seja mais fácil de me trair pra fazer algum objetivo dela, né. Já as outras são humanas, então talvez elas não saibam tantas coisas, ó, elas estão ali esperando ainda, eu vou ter que escolher entre uma delas, então eu acho que tipo assim, das três que tá ali, a vampira é a menos provável que eu vou escolher. Eu posso tentar escolher uma das outras três, porque tipo assim, se eu escolher a vampira, não foi eu que mordi ela, não foi alguém que eu conheço que transformou ela, então eu não sei como que tá o vírus dentro dela, não sei se ela pode ser uma vampira amada ou nada, tipo Drácula, ou se ela tem o mesmo pensamento que eu. Então, às vezes eu acho que uma vampira humana, eu posso, se ela querer também, morder ela e a gente trabalhar junto pra que ela se transforme em uma vampira média, né, uma vampira boa, mas não tão maligna. Então eu acho que essa é uma das opções melhores que eu tenho. Agora, entre as três lá, eu não sei qual eu posso dar uma chance, eu não sei se é essa primeira aqui, essa do lado, ou aquela do fundo lá. Eu acho que uma boa chance seria pra essa primeira, eu acho que ela se encaixa melhor, pelo que a gente tava conversando. Oi meninas, tudo bem? Oi! Olha, eu junto com os soldados, né, a gente deu uma olhada e pesquisou bem sobre vocês e chegamos à conclusão de que, caso você aqui queira, você vai se tornar a namorada do rei. Eu sabia, por isso que eu não fui embora, eu sentia dentro de mim que as coisas iam mudar. Meninas, me desculpem, mas eu, você é a escolhida! É, é isso mesmo. Então meninas, muito obrigado, foi um jantar muito bom e a gente pode marcar de novo de chamar vocês aqui pra conhecer o rei no dia da coroação dela e tudo mais, beleza? Nossa, eu vou virar uma rainha dos vampiros! Ai, viu, eu sabia que ia dar certo, eu sabia que você ia gostar de mim e que você tinha gostado mais de mim do que delas. Bom, é, é, vamos, vem, eu vou te levar pra conhecer o castelo além do que você viu aquele dia. Bom, eu espero que tenha coisas boas nesse castelo, porque ele é tão grande, ai, eu quero fazer uma decoração nova nele, colocar novas coisas, chamar novos soldados, porque tá muito abandonado esse castelo, olha, cheio de fumaça em volta, neblina, sei lá, tá muito estranho. É, tá muito abandonado, mas eu vou te dizer que desde a última vez que você veio aqui, tá um pouco diferente, viu? Ah, por quê? Porque, sim, já chegou novas pessoas, já chegou soldados novos e tem, já tem um problema aqui dentro, olha. Um problema? Bom, quebra a porta pra mim passar, por favor. É, a gente vai ter que arrumar isso, deixa eu quebrar com o machado, pronto, carinha, pode vir. Pronto, agora é bem mais fácil pra passar. Isso, ah, nossa, já tem alguns soldados. Sim, já tem alguns soldados, são poucos, mas já tem alguns. Aqui é o trono, né? Acho que você já viu aquele dia. É, eu já tinha visto, mas por que que tem esse negócio de ouro no meio, ali, na frente? Não aqui no trono, lá na frente, por quê? É, essa daqui é uma pilastra de ouro. Pra? Pra significar riqueza, porque aqui era de pedra, então eu troquei por ouro, que eu acho que fica bem mais bonito. Ah, ficou legal, mas tinha que colocar mais ouro, eu acho, então. Bom, aqui eu já lembro que eu vim da outra vez. É, aqui você veio, aqui é o quarto, só que não se assusta, não é eu morto ali, não, é só um clone que já já desaparece. Mas como tem um clone seu ali, você tá aqui, como você conseguiu fazer isso? É o poder meu, vamos se dizer que depois daquele dia que vocês vieram aqui pro jantar, é, uma outra pessoa veio depois que era a minha antiga namorada, né, já posso falar isso. Ah, e ela tá por aqui ainda? É, e ela fala que ela foi nomeada rainha e tudo mais, pela antiga rainha, mas ela não foi, porque eu sou o filho do Drácula, então eu que sou o rei. E aí, ela tentou me envenenar, então eu usei o clone, se escondi, na hora que ela veio conferir o clone, eu vim e prendi ela, e agora levei ela pra outra prisão lá embaixo. Ah, então pera, ela tá aqui, então isso não deve parecer uma boa coisa pra mim, talvez eu vá arrumar alguma confusão que eu não tô preparada, eu não sou uma vampira, você sabe. É, vamos se dizer que ela era uma vampira, agora ela é uma lobo. Tá, tudo bem, mas... E a gente precisa tomar muito cuidado, porque como é uma lobo, ela tá uivando, então isso significa que em breve os lobisomens vão vir pra salvar ela, e como aqui a gente é todos vampiros, então vai ser uma batalha intensa. Ah, que ótimo, você me avisa agora que eu aceitei ser sua namorada, legal, né, tem um monte de coisa, um monte de problema, eu achei que era só diversão. Vai ser, é, não vai ser só diversão, aqui é um reino, não é tudo uma beleza, você se torna um rei, uma rainha, e isso é pra sempre, você vai ver. Nossa, eu não acredito. Então é por isso que eu já tô te apresentando todos os lados ruins, e pra você ter certeza que é isso que você quer mesmo. Tem algum lado bom pelo menos? Bom, o lado bom é que você manda, você é o mais protegido do reino, tipo, em uma batalha os soldados todos vão na frente, você é tratado como um rei, né, toda vez é banquete pra você e tal, tem as coisas boas. Bom, eu acho que precisa fazer um trono pra mim, então. É, vamos dizer que a gente vai fazer, aumentar esse trono aqui. É, nós precisamos colocar um trono e depois também pros nossos bebezinhos. Mas bebês não tem trono. Claro que tem que ter um trono. Tá bom, se você tá falando, então ok. Bom, agora eu vou te levar pra conhecer ela. Ah, não, mas eu não quero não, não quero conhecer ela. Você precisa conhecer, eu vou te mostrar, porque você precisa saber quem é ela. E agora, vamos dizer assim que tem dois soldados lá protegendo e tem eu também. Ah, mas dois soldados não é suficiente pra uma loba, você sabe como eles são perigosos. Eu também tô aqui, eu sou o rei, vem. Vamos dizer que vai ser uma experiência legal. Ah, vamos dizer que vai ser uma experiência legal. Olha lá, ela tá bem ali no fundo. Ai, eu acho que eu não tô gostando muito dela. Quem é essa que tá com você hoje? Vidote, o rei. Ela é uma pessoa importante aqui no reino agora. Ah, importante. Mais importante do que você é o super rei. Olha, toma cuidado, viu moça? Você que tá chegando agora. Ele é o super rei e ele é o maior de todos. Então, você vai ser só mais uma no caminho dele. Se você pisar na bola, ele vai te jogar... Ah, como é que eu posso falar? Num buraco, assim como ele fez comigo. É, Ergamatina, você sempre vai ser a coitadinha, não é mesmo? Ah, o que ela tá falando? Você nunca fez nada. Bom, vamos dizer que ela já fez três guerras comigo e ela acha que eu sou mal com ela. Bom, eu preciso... Eu não sei o que falar ainda, eu não sei nada. É, bom, é bom você ficar esperta porque ele vai fazer isso com você. Vai te mostrar que ele é o maior rei do mundo, que ele é maravilhoso. E assim que ele te transformar, ele vai fazer o quê? Ele vai te jogar as traças, igual ele fez comigo. Ai, não cai na dela. Ela é só... Ela tá tentando fazer o que eu indiquei pra ela. Ela tava tentando quebrar tudo aqui e eu falei pra ela que é impossível. Porque isso aqui foi criado pra isso. Então, ela tá tentando usar os sentimentos que ela finge ter, porque ela não tem, pra tentar me descontrolar. E agora com você também te descontrolar pra você ficar com dó dela e soltar ela. Bom, eu não sei se isso vai acontecer porque eu confio em você 100% mais do que confio nela. Bom, aproveite então que logo essa confiança passa, viu? Não, fica quieta. Não me interessa. Eu gosto muito de você, Revidote. E eu tenho certeza que nós dois vamos ficar juntos e muito felizes. É, eu também tenho certeza disso. E eu acho que é melhor a gente deixar o passado no passado, né, Gamatinho? É, então me solta e deixa eu ir embora. Já que você quer deixar eu pra trás, então me liberta. Você não vai deixar o passado pro passado. Você simplesmente vai ficar voltando aqui toda hora. Ai, você também não deixa o passado. Porque você tá me mantendo aqui. Então você quer ter eu por perto. Olha, já não me interessa mais essas coisas. Vem aqui me dar um beijo. Ai, ela só me faltava, né? Ai, gente, ó. Palmas pra esse casal maravilhoso. Olha, ai, eu não sei nem o que fazer. Lobos! Alô! Bom, vamos. Me tirem daqui porque eu não aguento mais ver essa babaquice. Toma cuidado, viu? Escuta os meus conselhos que eu tô te falando. Logo você vai ser só mais uma dentro da prisão igual eu. E você, Revidote. Vamos fazer o seguinte. Vamos atrás dos novos vampiros. Porque em breve esses lobos vão chegar. Eles vão chegar em uma alcateia muito grande. Então a gente precisa estar preparado, beleza? Tudo bem. Vamos lá. Tá. Vamos trabalhar pra isso. Vampiros, por favor. Chame aí o máximo de vampiros que vocês conhecerem e souberem que tem aqui por perto. Tá bom? Isso vai ser muito importante pra nossa segurança do nosso reino. E a gente vai se formar em uma segurança muito grande pra sair daqui vivos novamente. Não. Tchau.